Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal ou se vocês estão novos aqui, bem-vindos! Meu nome é Cristina e esse é Simples Lives. No vídeo de hoje eu vou fazer uma makeover sobre esse maplewood dresser que eu encontrei no Facebook Marketplace gratuito. Como vocês podem ver, essa peça é muito, muito dourada. Tem algumas caixas, algumas caixas, algumas das portas são meio difícil de abrir, mas eu vou fixe tudo isso. E essa peça tem muitas espadas de espadas. Ech, muito desculpa! Não se preocupe, eu vou fazer isso também. Para limpar a roupa, eu vou usar água e dão de sopa. E, claro, minha roupa, porque essa peça, meu Deus, é tão, 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 tão. Para desculpa, eu tive que limpar a roupa três vezes. Então, provavelmente vocês podem ter uma ideia de como 30 era, certo? Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Só para que vocês possam ver, olha a água, foi o primeiro que eu usou para limpar, e é tão desgastante. Agora é hora de começar a sandar, eu vou usar uma 80 gris sandpaper para começar, e ver como funciona. O 80 gris sandpaper não funcionou, então eu decidi desgastar um pouco e sandá-lo com 60 gris sandpaper. E o 6 gris está funcionando muito melhor, já que eu queria desgastar um bare wood, porque eu vou fazer um whitewash. E depois do 6 gris, eu vou usar 120 gris sandpaper. Aqui está minha pequena ajuda. É engraçado como cada vez que eu faço algo, ela me pediu para ajudar. Ela me pediu, mãe, posso te ajudar, por favor? Então, quem pode dizer não para isso, certo? Ela vai aprender como flipar furniture muito bem, é um plus. Oi! Para preparar minha surface, eu vou usar essa Min-Wax Pre-stain. Música For the whitewash, I'm pouring some paint in my container and a little bit of water. I'm not measuring anything. Just eyeball it and see the consistence that I wanted. Música Here I'm going to show you guys what I did in the drawers. They have little lines that I don't like so much. So I'm going to take my sander and sand it all down. To be more smooth and give a clean look. Música 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 É hora de cobrar toda a minha limpeza para que eu possa começar a pintar o corpo do dresser um amor frio E, como sempre, a saúde primeiro. Então, eu tenho minhas glasses, minhas maskas, e, para a easy clean-up, uma típica, alumínio folha para o tré e uma típica rola. Eu estou aplicando 2 coats de Zizzer Ben Stain Block Primer e sand between coats, para dar uma espécie mais firme. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. tape off. I love the clean lines. On this dresser, I use the same hardware that come with it. I just sand everything and whitewash them too. After putting them back on the dresser, I'm going to apply three coats of polyethane water-based to protect my piece and sand between the two first coats. The third coat, I'm not going to sand after. On the beginning of the video, I show you guys the first drawer and was very damaged. From water and some white stuff, I don't know what it was. So, I decided to sand a little bit and apply some contact paper. It's so easy to apply and give the piece a pop of color. Here is the before, so you guys can remember how this dresser was. I love, love, love the results. This dresser come out exactly how I want it. Thank you. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto